Eu não vou mexer Você fala que mulheres não gostam de dinheiro Seu divino feminino não é verdade Hoje eu vi ele que tá nessa hora De falar que tem mulheres que você não comprou Não me importa o que você tem Se eu quiser eu posso ter por mim Eu vou vir o preço então vou vir me encontrar Posso até parecer infantil Mas me merece nunca existir Eu não sou daquelas que se prendem O dinheiro não Eu diria o meu carro e a minha vontade Porque cada sou eu Então eu pense porque tem dinheiro Eu não vou mexer Eu diria o meu carro e a minha vontade Porque cada sou eu Então eu pense que tem dinheiro Se você vai deixar o meu coração Está na mão Está na mão Vem da pressão Já vai nascer Você fala que mulheres só gostam de dinheiro Sentimento feminino não é verdadeiro Hoje eu venho aqui e falo a sua roupa De falar que tem mulheres que você não comprou Não me importa o que você tem Se eu quiser eu posso ter também Eu não tenho preço e não me importar Posso até parecer infantil Mas me merece nunca existir Eu não sou daquelas que se prendem Hoje eu Eu diria o meu carro e a minha vontade Porque cada sou eu Então eu pense porque tem dinheiro Eu não vou mexer Eu diria o meu carro e a minha vontade Porque cada sou eu Então eu pense porque tem dinheiro Eu não vou mexer 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 Eu não vou mexer